Susto durante a abertura de um show aéreo na Alemanha. Um caça saiu da pista quando pousava em um aeroporto de Berlim. Após o fim da apresentação, um avião ME-109 derrapou na pista e foi parar na grama. Rapidamente, viaturas do corpo de bombeiro chegaram ao local, mas o piloto saiu andando sem nenhum ferimento. O primeiro modelo desse tipo de aeronave foi projetado para lutar na Segunda Guerra Mundial. O show aéreo realizado todos os anos em Berlim foi aberto pela chanceler alemã Angela Merkel. Entre os destaques da feira está o contrato de 415 milhões de dólares fechado pela fabricante de satélites Astroin.